Estando o produto pronto, vamos agora tratar de exportar para podermos disponibilizar aos nossos utilizadores, sem esquecer de guardar as alterações que fizemos, temos depois uma série de opções de exportação, focarmo-nos no sítio web, que será aquele formato que é mais utilizado. Temos aqui duas opções, podemos criar um fecheiro zip que conterá todo o material, toda a página e os fecheiros anexos, o que é prático, porque podemos imediatamente distribuí-lo aos alunos. Vamos aqui criar uma localização e vamos chamar testexe. Aqui temos na pasta dos meus documentos o resultado do fecheiro que foi produzido. Assim poderíamos pegar neste fecheiro e distribuí-lo. Vamos ver agora como é que se traduziu na página web o fecheiro que tivemos a construir. Vamos extrair aqui para uma diretoria. E aqui temos todo o conjunto de fecheiros. O fecheiro inicial é sempre o fecheiro index. E aqui está o nosso site. Se utilizarmos o Internet Explorer, é provável que sejamos sempre confrontados com esta mensagem, porque este site é feito de conteúdos ativos com controledores Java e ActiveX. Portanto, teremos sempre que autorizar a execução deste conteúdo. E aqui está a página, com a navegação que foi adicionada automaticamente e com a navegação também na parte inferior de cada uma das páginas. Pronto, como vêem, é rápido e extremamente eficaz.